Caçador de Coleções No próximo capítulo de Caçador de Coleções Oi, estou aqui para dizer que o programa sobre Superman, Crier e Lia Loura hoje foi transferido para a próxima edição do Caçador de Coleções Nesse capítulo você vai ver o material gravado por nosso enviado, Alessandro Rovoluski, em Tóquio Lá, nosso repórter visitou algumas doses de animes e conferiu o que é de melhor no bairro de Akihabara Agora dá licença que eu vou me transformar em Ultras 7 Me dá meu ultra olho, VH! Em breve, no Caçador de Coleções Tchau! 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 Tchau!